Música Só, só continua subindo Porque os negócios Estão meio melhor Estão melhorando devagarzinho Teve essas pandemias Essa guerra que atrapalhou um pouquinho Mas ele está fazendo Ele está fazendo sim Dizê Bolsonaro Dizê Bolsonaro Obrigado, senhora Dizê Bolsonaro Vota, volta e confirma Dizê Bolsonaro Música A gente está aqui porque a gente quer ajudar o Lula a construir um país melhor Um país com menos desigualdade social Sem violência Pela democracia Um país onde a gente possa saber que a gente não vai morrer por causa de uma vacina Onde a corrupção não pode ter 100 anos de sigilo Música 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 Música